E aí galera, beleza? Vamos pra mais um vídeo pegando na hora, dessa vez atendendo alguns pedidos que deixaram aí pra mim João Gomes. Vamos dar uma conferida aqui. Eu acho que eu já ouvi uma música dele. Eu digitei João Gomes. Vamos lá, vamos lá. Siga no Instagram, Fugido Cavaco. A memória é a altura da peste. Bora. O ritmo é bem parecido com o Zé Vaqueiro, né? O ritmo é bem parecido com o Zé Vaqueiro. Vamos lá de novo De cara eu já achei massa A voz dele é diferente Opa, tem um cintezão pesado A música é bem lentinha Deve estar em um beat De um 5.8 Um 6.0 Ixi, bem mais lento Aqui é um 5.2 Deixa eu ouvir o solo novamente Nessa primeira música pelo menos eu pegar ela Vamos lá Ah tá Eu não tenho um sax daquele ali Mas eu vou colocar Botar aqui um que eu uso Segue, vamos lá De novo, vamos lá Eu não tenho um sax daquele ali Eu não tenho um sax daquele ali Beleza. Vamos dar procedência. Toquei muito lento. Achei massa. Curti, viu? Vamos na segunda música aqui. Tem os marcadores aqui, né? Vamos lá. Opa. Mi menor. Si menor. Ré. Vamos lá. É bem previsível, né? Deixa eu ver o solo de novo. Opa. 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 A CIDADE NO BRASIL Então a melodia é essa, né? De mais ou menos o solo, né? A CIDADE NO BRASIL Opa, calma aí Não tomei não, mas... Cara, eu não tô achando isso não Já tá, si bemom menor Essa nota é menor? Será? Peraí Só quatro notas, não só três Mãe de Deus Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.